Olá pessoal, passando aqui para mostrar para vocês, olha o luxo recebido da Rossani Publicidades, uma amiga minha em particular que eu amo e ao mesmo tempo parabenizar a Link News por esse maravilhoso e enriquecedor projeto, que eu tenho certeza que foi uma grande sacada nesse momento de pandemia, nesse momento de renovação, de inovação também. E é uma plataforma digital e que vai estar fazendo um grande diferencial na vida de muitas pessoas, porque vai trazer informações, entretenimentos, conhecimentos em geral, com pessoas assim, um luxo. Vocês só vão amar.